Boa tarde mais uma vez Clebson para você e para todos que estão ligadinhos aqui na TV Cidade Verde Picos. Então Clebson, como você já falou, as inscrições elas se encerram amanhã, vão até amanhã na verdade, dia 7 de fevereiro, quarta-feira. Então você foi aprovado, fique atento para não perder esse prazo e ingressar no curso que você tanto sonhou. O Ministério da Educação, Clebson, alerta para esses candidatos ficarem atentos aos procedimentos, às condições, a toda a documentação que é necessária para estar fazendo essa matrícula. E como também eles alertam esses candidatos para ficarem atentos com relação aos dias, horários e locais que são disponibilizados por cada instituição. E você que não conseguiu a vaga no SISU, nesta primeira etapa, pode manifestar interesse na lista de espera, Clebson. E aí, essa manifestação de interesse, ela deve acontecer até amanhã também, dia 7 de fevereiro, no site de acessoúnico.mec.gov.br.sisu. Então aí você pode estar manifestando interesse nessa lista de espera, que fica disponível durante todo o ano, para poder cumprir o preenchimento de possíveis vagas. E essa convocação, Clebson, ela sai no dia 16 de fevereiro, portanto, um pouco espaço de tempo, né? Então você vai manifestar interesse até amanhã, dia 7, e na outra semana já pode estar aí tendo acesso para saber se você foi contemplado com uma vaga ou não. Então, Clebson, o SISU, neste ano, ofertou aí mais de 200 mil vagas, né? Em 6.827 cursos de 127 instituições por todo o Brasil, né? Então foram muitas vagas neste ano. Semana passada, Clebson, inclusive, nós entrevistamos o diretor da Universidade Federal do Piauí, o Juscelino Nascimento, que trouxe todas essas informações. Então você, que foi aprovado para a Universidade Federal Campos de Picos, pode estar aí indo nas nossas redes sociais, no YouTube, e buscando a entrevista com o diretor, para saber de fato o que é que necessita para poder estar fazendo essa inscrição, a matrícula, na verdade, aqui no Campos de Picos. Clebson. Ok, Andréia.